A gente perguntou um negócio, é porque, tipo, estão falando que tu era humilde pra caralho, tá ligado? Que eu era humilde pra caralho? Aham. E aí que você me conheceu, você viu que eu não era? Não, tu é muito. Mas, tipo, eu queria te fazer uma pergunta. Tipo, tu tá lá, aí os caras pegam e te dão, tipo, exemplo. Se você ganhar 100 calças, não, 200. Se tu ganhar 200 calças, você dá 100 calças com o mendingo? Do quê? Ah, um exemplo, você ganhou uma doação de 200 calças. Tu dá 100 calças com o mendingo? Não, né? Vou dar 100 calças pra ele, ele vai vender e vai usar droga. E outra, se for o mendingo certo, no caso, que tá lá, porque é pobre no caso, ele não vai ter onde guardar. Não vai ter o guarda-roupa, daí como é que eu vou dar pra ele? Eu não gosto de você, papo. Se eu desumilde, vai usar droga só porque ele é mendingo, ele é drogado? Não, então, por isso que eu digo. Se for o mendingo certo, ele não vai ter onde guardar sem calças. Vamos lá.